Hoje eu vou fazer um review sobre este notebook aqui, o Lenovo ThinkPad T420, ok? Então vamos lá. Esse notebook, ele é um workstation, que significa que ele foi desenvolvido especialmente para trabalho, ok? Ele tem suas vantagens e desvantagens, como qualquer outra coisa. Vamos falar um pouco sobre a parte externa dele, ok? A parte externa dele é bastante resistente, ok? Ele é todo em fibra de carbono e a tampa é resistente a fogo. Do lado aqui nós temos uma entrada USB, uma entrada de rede, uma entrada VGA e uma entrada para DisplayPort. E aqui fica a entrada do HD, beleza? Deixa eu abrir ele aqui. Opa! Aqui atrás nós temos o carregador, o fonte, outra entrada USB e uma entrada de linha. Aqui nós temos uma entrada USB, uma entrada e SATA e um leitor de SSD. Aqui nós temos o leitor de DVD e a entrada para fone de ouvido. Na frente nós só temos essa chavezinha aqui, que é para destravar a tela. Vou mostrar aqui dentro. Aqui dentro, galera, nós temos um teclado resistente a água, ok? Do lado aqui nós temos as saídas de áudio, que por sinal são bastante altas e limpas. Isso aqui, galera, é o trackpad, ok? É uma função especial da linha Thinkpad. Ela serve para que você movimente o cursor, ok? Sem precisar tirar a mão do teclado. Isso aqui são botões que ele substitui ou fazem a mesma tarefa do touchpad, ok? Essa configuração aqui desse notebook é um i5 com 6GB de memória e um SSD de 128, ok? Ele vem com uma tela de 14 polegadas HD+, de 1600x900 megapixels. Ele também pode vir com placa de vídeo NVIDIA-NVS, que é uma linha estilo da Quadro, da NVIDIA, ok? Para desenvolvimento de games, essas coisas. Essa daqui ele veio com a Intel HD Graphics 3000. O i5 que veio nele é de segunda geração, com 2.5 GHz, ok? Chegando ao Turbo Boaster de 3.1. A maior desvantagem desse notebook, galera, é o peso e a aparência dele, que é um pouco quadrada. Está entendendo? O peso dele é de 2.2 kg, chegando a 2.3 por conta dessa bateria aqui, que é uma bateria de lítio, de 12 células, ok? Que ela fica um pouco externa aqui no notebook. E a vantagem dela é ter uma duração bem maior do que a outra. A outra que vem nele é uma bateria também de lítio, de 6 células, ok? Ela fica rente com o notebook. E a durabilidade da de 9 lítios pode chegar... Da de 9 células, desculpa, pode chegar... Da de 6 células, nossa. Pode chegar até 5 horas de bateria. E essa daqui pode chegar até 11 horas de bateria, ok? Na verdade, eles falam que chega até 18, mas em testes chegou até 11, 12. Comigo já chegou a durar até 7 horas de bateria. Então é isso, galera. É um notebook muito bom, muito resistente e rápido, que é muito importante, ok? Tem umas funções que fazem o diferencial dos ThinkPad, ok? E é isso aí, galera. Forte abraço. Qualquer coisa, qualquer dúvida aí, só é falar. Deixar um comentário aí que eu respondo, ok? Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.